E aí, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Contieri, provavelmente você já assistiu os meus vídeos por aqui Porém, saiba que esse vídeo é um tanto quanto diferente Porque ele marca, digamos que um recomeço aqui no canal Pelo simples fato de que faz mais ou menos uma semana Que eu saí do nosso querido e amado Brasil Eu vim pra Itália pra finalizar meu processo de cidadania italiana E meus planos são permanecer aqui pela Europa por diversos motivos Óbvio que não é uma decisão muito simples de se tomar Mas é uma coisa que eu venho planejando já faz um tempo A partir de agora vocês vão me acompanhar um pouco mais de longe Mas nem por isso com uma frequência menor Pelo simples fato de que eu tenho mais um canal fora esse daqui De dicas do dia a dia, custo de vida aqui na Europa Inclusive eu venho por meio deste vídeo convidar você a conhecer este meu novo canal Afinal eu vou trazer muitas coisas muito bacanas para vocês Porque serão vídeos extremamente informativos Até mesmo dicas de inglês eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Eu quero que vocês saibam que eu sou muito grato pelo carinho de todos vocês Pelas pessoas que me seguem lá no Insta Que estão inscritas aqui no canal Que deixam nos comentários Que mandam mensagens para mim Na medida do possível eu tento responder todos lá no meu Instagram E caso você queira falar alguma coisa comigo Entre em contato comigo por lá, beleza? Meu Instagram é Thiago Contieri E nos vemos em breve, beleza? Portanto, se você não foi inscrito no canal Não esqueça de se inscrever E também me siga lá no meu Instagram, beleza? Eu sou o Ti E até o próximo vídeo Não é um fim É apenas um recomeço O macio dessa areia Eu sei lá Se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear E aí E aí